O povo a venda é uma ideia que surgiu, que é a necessidade de nós formarmos rede. A aparelhagem social é feita para que você não tenha tempo de compor alianças fora daquilo que é imediato. Você não consegue formar alianças a médio prazo. Isso é muito custoso, mas a gente precisa fazer isso. A gente não tem alternativa alguma, não sou eu quem falo, são os pensadores, filósofos, estudiosos que trazem isso. Não há como nós resistirmos às forças que estão por aí sem a composição de redes. E aí o povoamento, a gente já tem, até aqui na descrição desse vídeo, já tem todas as opções para vocês chegarem nele. Acho que eu vou até mostrar, peraí, depois eu volto. Vou mostrar para vocês um filminho. Estou tão orgulhosa dos meus filminhos que eu quero mostrar para vocês. Então, um dos filminhos que eu fiz do povoamento. Vou mostrar, olha só. Qual valor você dá às artes manuais? Costuma valorá-la como arte? Ou dizer que é artesanato? Pois as artes manuais com hífen são arte e artesanato. O território existencial das artes manuais é a casa e suas artes da necessidade, do uso. A expressividade artística das artes visuais e o embelezamento da arte decorativa artesanal são elementos laterais em nossa pesquisa. O território quer tornar visíveis as potências do viver junto às artes da casa e seus fazeres dignos. Venha fazer parte deste povoamento. Trabalhe conosco, ancore seu projeto em nossa rede, junte-se ao corpo docente, seja pesquisadora. Venha, entre em contato. Ah, eu estou virando uma designer. Pode ser que ninguém goste do meu jeito de fazer, mas eu adoro fazer isso, gente. Fazer esses negócios e mexer, colocar áudio, música. Adoro. Mas é o quê? É isso. Bem, então o povoamento tem essas quatro ações, por enquanto, que a gente está imaginando. Algumas a gente está recém-engatinhando nessas ações. A gente ainda está desenhando, está tentando buscar gente para estar com a gente. Muito bem, então, tem o trabalho conosco, que são links de afiliado que o Hotmart distribui, onde a gente fez 20% de comissão. Então, se você está dura, faz arte manual e não está conseguindo vender, não está conseguindo viver disso, uma coisa para aumentar um tiquinho a sua renda, é divulgar as nossas ações. Você divulga a sua, coloca o nosso link lá também, junto com suas ações. E aí, se cada pessoa que se matricular a partir do seu link, você pode ganhar o mínimo de 50 por aluno e até 120 reais por aluno. Eu acho isso muito. É acima da média de qualquer, nem da média, é acima de qualquer comissão. Não existe comissão de 20%. Isso não é uma comissão de vendas. Isso é a criar aliança. Você pode ganhar enquanto eu ganho e a gente vai tentando sobreviver daquilo que a gente ama fazer. Depois, ancore seu projeto em nossa rede. Essa é uma página nossa que a gente vai colocar os projetos de cada uma. Então, manda seu projeto com a gente, vamos avaliar, vamos pensar, vamos fazer uma identidade para ele e colocar na nossa página. Então, quando esse povoamento estiver bombando, a pessoa entra lá e busca suas ações, seus produtos, suas artesanias. O que você inventar, estamos juntos. Depois, junte seu corpo docente. Você sabe fazer uma coisa legal? Está pensando junto com essa coisa legal que você sabe fazer? Por exemplo, a gente tem uma pessoa que é antropóloga, faz umas artesanias e está construindo com a gente um curso de extensão justamente para trazer o conhecimento, para ser docente, para oferecer o seu conhecimento, vida. Nessa perspectiva que a gente faz, que não é só o artesanato, que não é só a arte visual, mas que é assim, entroncamento entre esses dois. Então, pensar, sentir, querer juntos. Isso nasceu aqui, gente. E seja pesquisadora parceira. Como que é pesquisadora parceira? Fazendo um dos nossos cursos de extensão ou pós-graduação e até mesmo pesquisando livremente nos nossos cursos livres. Ai, gostei demais. Essa é a primeira ação. Olha quanta coisa! É uma ação que se desnova em fato. E aí E aí E aí E aí Obrigado.